Quando você distende o abdômen, enche de gases, estufa, refluxo, azia, alteração na consistência das suas fezes, você logo reconhece o problema no seu intestino. Mas o que talvez você não saiba é que uma possível dermatite, urticárias, alergias, rinite, sinusite, dores de cabeça e dores articulares possam estar diretamente ligadas ao intestino inflamado por conta de alimentos que lhe causam sensibilidade. Te convido aí no Desafio 30 Dias, Dr. Baracate, você pode acessar no meu site para praticá-lo e trazer para mim o que mudou na sua vida.